Porra, mas que velho de calma, hein, cuzão. Ah, você que é burro, Leck, você não sabe, porra. Eu sou burro, você que morreu pra moto, você que deu a causa dela. Leck, tu não fala na onde que tá vindo, Leck. Tu não fala na onde que tá vindo, Leck. É só você rodar que você vai ver onde que tá vindo. Pra onde a gente vai? Pra onde a gente vai? Que? Tu é um bicho, velho, na moral. E eu, Leck. Você que morreu aqui pela Lenda, seu bosta. Tu é mó lixão, Leck. Tu nem dá caldo, nem salva os parça. Tu é uma caldo que eu não bosta. Vamos pra onde, seu bosta? É, tá marcado, seu bicha. Seu bicha, tá bom, tá bagulho. Ah, eu colhei. Tem dois aqui do meu lado. Onde? É verdade. É verdade. Eu vou abrir um paracaídas agora. Can't take my eyes After you Vai, 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 vai. Tchana nananana Tchana nananana Tchana nananana Baa, baa, o que, o que é, o que é, amor? Ui, 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 ui. É, a gente tá longe, mas também não tá Muito longe, não Estamos longe Não, estamos muito longe E os caras? E os caras? E os caras? Nem vi, cara Nem achei Deixa eu fazer uma paradinha Você não quer vir lutear aqui comigo, não? Eu vou lutear aqui rapidão e já vou pra aí Calma, já volto Vai dar tempo, hein, mano Vem direto pra cá, leite Vai dar merda Vai dar merda Pronto Girei a plaquinha pra ninguém Entrar no quarto Isso aí, mano, é todo mundo se foda aí Bah, se foda, hein Oh, mas sério, mano Vem pra cá, leque Aqui é bom, vamos lutar Vamos tacar Vamos, só o melhor É que é bom também que eles luteam em dois lugares diferentes, leque Não, relaxa, mas só o melhor E não tem ninguém perto Bom, é mais perto de mim eles, né Não tem ninguém perto Até um cara vem aqui com uma dose No meio da minha cara Eu não vou nem pegar esse molotov Esse molotov é um mojo Pegar silenciador de sub Manda pra nós aí É, eu também tô de sub Se foda, a prioridade é bem eu pedir primeiro Verdade Tá certíssimo você É claro, é óbvio Tá sempre certo Uma mochila dois aqui Pra você, se quiser Acho que você não vai vir, né No Acabei de pegar uma mochila dois Ó, o Makai e o meu Avector aqui, mano Porra boa Não, boa não, João Não vou pegar essa porra, não Ué? Vou de um piscar, fi Esse aqui é a... É o combo da vitória Baixa um pouco o seu mic aí, ô, chifruda Eu? Baixa um pouco o seu mic, tá muito alto Vai dar retorno, mano Ah, foi mal Peraí Tirou Tirou o pisão Nossa, eu fui seco Achando que era uma... Que bosta Pedrão, tá bom Capacete dois Capacete dois Beleza, a bola não vou pegar mais Colete já tenho Outra cá Opa Red Bull e da asas Perda a munição da cá Munição? Peraí Caralho, é foda, bicho O que o cadrão vai ficar pra mim, né? Tem que ficar ocupando espaço na minha mochila que eu poderia pegar coisa melhor Com lixo Caralho ali pra nós, é O de SKS Outro colete dois Cheio de colete capacete dois aqui, mano Outro de capacete três Colete eu quero Então que se foda, então Sou bicho Vou te matar Vou pegar essa bagaça Vai ver Dá red shot pra pegar ele Óbvio que não, né? Sou burra a esse ponto Tá tirando Tá me tirando, cuzão Tá me tirando, né? Cara, tá me tirando, bicho Aqui tem que ir de bom Nada Ok Beleza Vai cair Hum, caralho Nossa, sou muito burro Você passou em todos os alçapões aqui? Não E sou burro pra caralho Eu sou muito jumento E você não sabe Eu quero saber se você já passou no alçapão Cala a boca, seu viado Cala a boca, seu lixo Pururupupupupu Colete dois aqui onde eu tô Ó, já vou dropar Sua munição aqui Não tem nada aí Pra ele é parte, né? Tá fechando já? Uhum Só vou recuperar um pouco aqui, mas Parapapa Pararararararará Pararapapa Pararapapapa Pararapapa Caralho, esse bagulho Tava lixoso, hein? Vambora Cadê o carro? É aquele bugrizinho melhor do que aquele... carro bosta. Cadê, mano? Lá na frente, lá na frente. Abandono muito a partida de Clashlet. Eu saio, tá ligado? Eu bloqueio o celular. Normal, mano. Você tem mira? Você pegou mira? Peguei só uma, cara. Só achei uma laser só. Tem nenhuma mira, cara. Não achei nada. Abre aqui absolutamente nada. Vamos ter que lutear muito ainda, porque eu estou bem na boesta. Muito na boesta. Olha o bicho vindo, moleque. Marquei um amarelo aí, mano. Deixa eu ter que dar umas paradinhas pra lutear pra ver qual que é da boa, velho. Tem um carro ali, sei que é o carro. Vamos pegar um carro ali. Aproveitar que a gente parou aqui. Vamos lute essa casa aí, velho. Cada um entra em uma casa. Não, não. Vai dar. O dano tá chegando já. É o primeiro, velho. Vambora, vambora, vambora. Vai que a gente acha uma 16x aqui, velho. Cada um vai em uma casa rapidão. Vai morrer não, carai. Relaxa. Confia na cal. Confia na cal, cuzão. Nossa, um colete 3. Aí, viu? Confia na cal, carai. Que bom que você entrou nessa casa aí. Porque aqui tava uma bosta. Devia ter entrado nessa. Que lixo. Aí, ó. Falei? Ó, eu dou a cal certa aí. 8x, caralho. Tudo que foi de propósito, pegado. Ele vê que ninguém foi. Tem alguém passando perto e ele bota um monte de... Só pra ele sentir que a gente se fudeu. Você tá do que? SKS? Tô do SKS. 2x10 aqui. 2x10 aqui. Vou pra outra casa já? Eu tô numa casa aqui, Lex. Só vi a casa que eu tô. Vambora, vambora. Chega já, chega já. Pega, pega a direção já. Ah! Caralho, o que que você fez? Você é maluco. Eu sou burro, mano. Vai, 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 vai. Você apertou o SHIFT F, não apertou? Apertei. Caralho, tô um imbecil. Sou muito burro, mano. É que eu fui testar pra ver, mano. Agora eu entendi porque que o Hiro caiu. Eu vou fazer isso com gel, mano. Eu vou fazer isso com gel, velho. Vai ficar muito puto. Eu não tô acreditando que você caiu nessa. Cai, mano. Faz parte da venda. Na hora que o Digi tava falando nisso, eu já tava, tipo, me deu muita vontade de rir. Aí você falou assim, ah, mas é que pula. Aí, o pior é que eu ainda larguei assim. Pô, você estraga a brincadeira, hein. Só que nem assim você se ligou, tá ligado? Não, não me liguei não. Cara, que bosta. Tá, tá, tá. Eu vou fazer isso com gel, mano. Ele vai ficar muito puto, velho. É, não pode. É. É o bunker. É o bunker. Vai ter gente com certeza, velho. Vamos pra cá, ó. Marquei. Marquei. Vamos pra onde, velho? Aqui não. Aqui é uma puta descida. Aqui é uma puta descida. Pô, deixa, né? Caguei. Vamos. Algumas partes que eu li aqui. Preciso recuperar minha vida, mano. Você tem coisa pra ajudar? Tem. E por aí. Vamos parar um pouco antes, porque ficou minha casa. Parar aqui, ó. Vem cá, Odio, eu tô. Vem cá, Odio. Vem cá, Odio. Tô me esperando pra deixar. Não, vem cá. Eu tenho um negócio aqui pra você pegar aqui. Cara, acabou de entrar na casa lá embaixo. Que é laser? Que é laser laser? Final de boas. Tô esperando vida também. Será que essas casas aqui já foram looteadas, mano? Porra, aqui é pá, hein, mano. Aqui é pá, hein. Por quê? Porque eu acho que a gente tá muito perto ali, hein. Pô, você vai com as casas de azul. Essas casas de azul já... Se não tiver gente dentro, já passaram ali, mano. O foda é que agora é porra, mano. É osso. É osso, papai. Não, você que sabe. Se quiser arriscar, não é mais. Se não, tudo faz, mano. Tem. E aí, quer ir lá, mano? Só tem que decidir rápido. Ó, eu... Eu vi nego passando de... Na d'água, tá ligado? Com um carro grande. Tô meio cagado. Quer, quer esperar fechar? Pra fechar, a gente tá com um carro aqui perto mesmo. Cara, quando a gente fica na borda assim, a gente sempre morre, velho. Em MW, tem um carro parado lá. Provavelmente foi o tipo que eu vi passar. Vai fechar aqui, ó. Tá fechando já, mano. Tá fechando já, mano. Hum? Já tá fechando já. Ele fecha e aí o próximo a gente já vai pro centro, tá ligado? Esses murchos. Eu tô vendo dois. Eu tô vendo um carinha parado. Uma moto caída. Será que eu atiro? Atira, mano. Atira? Atira. Não, ele correu. Ele correu. Não deu tempo não. Ele vai tá com pouca vida. Ele caiu. Aqui de trás não tá vindo ninguém, mano. Por enquanto. É. Daqui a pouco aparece um desgraçado atirando em mim. Ele parece muito alguém deitado. Agora eu tinha tirado. Nossa. Um desgraçado. Um desgraçado. Um desgraçado. E aí depois a gente já fica ali perto. Olha que ali é o colégio, né? Que foi da rei passada ali. Só não tinha ninguém que fechava aqui. É, cê que pensa. Ah, mas da cruz fechado não tá ligado ninguém que fecha porta lá não sai. Capaz. Esse cara tá fazendo um fake ali. É essa aqui já? É, né? É? É. É a esquerda logo, porque na frente é a área inundada. Eu sei, mas já vou fechar por aqui mesmo, melhor. É um drop. Vou jogar um carro na água, vou jogar um carro na água. Sai. Vem, 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 vambora. Ah, tem um drop ali. Cuidado, hein, mano. Se tem um drop, provavelmente já passaram aqui. Não, o drop acabou de cair, tá saindo fumaça ainda. Vou dar uma olhada só pra ver se tem gente. Não vai na fome do bagulho não, filho, vai de leves. Não, 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 não. É, eu sei. Onde você viu o loot? Ah, achei o drop. Será que vale a pena, cuzão? Cara, esse pavale, mano, porque tá bem escondido. Uma arma aqui, ó. Parece um M16. Vai ter coisa pra você com certeza, porque eu tô com um capacete 3 e... Ih, tem nego morto ali, tem nego morto ali, cuzão. Então já lutearam, mano. Volta, volta, volta. Eu acho, acho que tem nego em cima da... Da igreja aqui. Volta, 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 volta. Cara morto do lado do drop. Acho de nego morto. Pra mim já lutearam já, mano. Aham. Mano, tem nego que é caçador de drop, moleque. Aham, bizarro. O bagulho tá com fumaça ainda, mas... É, eu já tava lá no chão. Olha, o principal canal vai ficar aqui onde eu tô. Já passaram aqui já, mano, porque... A M16 tá sem bala. É, pra você, aqui é o canal mesmo, velho, porque... 8x... Não, mas aqui é bom pra gente se esconder, tá ligado? Ficar aqui onde... Mas tem que ficar aqui onde eu tô, que aí o pessoal da igreja te pega. Tenho uma moto parada ali na igreja. Tem? Caralho. Opa! Agora nem fodei. A gente tá fora do safe. Ah, mas a gente tá do lado, leque. Relaxa, calma aí. Dá pra marcar um 2 aqui, ó. Beleza, dá pra marcar até 3. Nossa, se a gente andar... Dois passos pra frente, a gente já tá dentro, eu acho. Faz o teste ali. Pera aí. Aqui pra ficar safe. Já tem um quadro em cima do muro, uma 2, 240. Praia, tem certeza? Tem um quadro em cima do muro. Tá ali embaixo. Caralho, achei um lugar em tocadaço, velho. De boaça. Dá pra gente ficar safe aqui onde eu tô. De boaça, tio. Marca o seu aí que eu vou marcar aqui de boas. Aí a gente vai ali pra onde eu tava. É bem escondido no meio da pedra. Difícil de ver. Cê que tá andando aí? Cê que tá andando aí? Cê deu uma dada aí? Dei, dei, dei. Não, atira aqui da esquerda. Não, atira aqui da esquerda. Fechando. Tá, o tiro tá liberado? Tá. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Vem pegar safe aqui, ó. Tô indo pra aí já. Tô só... É porque tem gente, tem negócio atrás da gente. Eu preciso ir e vai. Tá, tá indo mais pro outro lado. Tem muita gente na área inundada, moleque. Vem, 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 filho. Ah, peraí. Onde é que é? Fusão, embaixo? É por... Não, por trás, mano. Por isso que eu tô falando pra você vim. Cê não ia achar, mano. Por trás. Ah, tá suave. No meio de umas pedras, hein. Pô, pô, pô. Paralho, tirou muita onda. É, fi. Aqui é... Tô falando. Eu sou só... Só estrategia, fi. Por isso que eu falei pra você vim aqui, mano. Aqui é de boa, Alex. Cê marca aqui com 8x aqui onde eu tô. Se quiser vim pra cá. Dá pra você marcar de boa aqui, mano. E, mano, aqui nunca... Fechou longe pra caralho só. Ah, fechou muito longe também não. Não exagera. Falei que fechou o campo aberto, mano. Aí é... Exatamente. Aí é tenso, papai. A área inundada tá dentro ainda. Daqui a pouco a galera vai começar a tudo sair. Aí que o pau come. Dando uma olhada na área. Mais ou menos até aonde que a gente tem que ir, mano. Foda. A gente vai ter que ir até os morrinhos ali, eu acho, né? Minuto, lag. Não, calma. Tem tempo. Minuto é tempo, pô. Para, 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 para. Se ele parar, vai tomar tiro. Moleque, você tá... Se você tá de silenciador daqui, ninguém te acha, velho. 30 segundos, hein? Cuidado aí, né? Pra eles não te verem. Então, se eu não morro. Não. Me ver eles vão me ver de qualquer jeito, mano. Ah, eu tiro como ele lá. 15 segundos, vambora. Moleque, 15 segundos. Pode sentir o pezão. Ali, eu deitei sem querer, cuzão. Tem várias árvores aqui na frente. Safe aqui, por favor, safe. Fecha aqui, safe. Aqui, safe. Aqui, safe. Paralho, tem uma moto capotada aqui, cuzão. Aqui, safe. Aqui é fora ainda, puta que pariu. Aqui é dentro? Aqui, ó. Pelo menos a gente não tá abertaço. Nossa, tamo longe agora. Agora a gente tá longe. Aqui, tem um cara aqui... Aqui embaixo, deitado aqui, ó. Onde, onde, onde? Na frente da árvore aqui, da onde a gente tá, ó. Ah, verdade. Pode mandar? Caralho. 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 Você tava sozinho, né, cuzão. Não, tava não. Ele não morreu direto? Direto. Fica ligeiro, aí. Caralho moleque, que visão de águia, hein? Aqui, achei. Achei o amigo dele. Aonde? faction. Aqui na minha frente. Matei. Uua, por, raifera. Muita onda. Caralho, a gente tá só ave de loot. Não preciso lootear, só que falta 38 segundos Matei direto, então era o meu Ah, sim, a gente tem que ir, mas o problema é Aqui, ó Vamos pra aqui mesmo Tô com medo dos caras em cima ali, parceiro Eu também tô ali, mas fazer o que? Ah, cuidado que agora os negos Entocados nessas moitinhas aqui é bravo Exatamente, exatamente É dali de cima, dali de cima Na minha frente, véi Peraí, isso, corre pra direita, isso Ele tá aqui na esquerda, ele tá aqui na esquerda da gente, véi É, mas tem Tem mais uns times aí Vem, 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 corre pro safe, corre pro safe Vem, vem, vem Ah, mano, olha o lugar que vai fechar, bicho Puta que pariu, papai Ó, é de trás, ó Aqui é safe, aqui é safe, pelo amor de Deus Porra, tamo na borda do safe aqui, leque Matei, matei, matei Mas tomei tiro lá de cima O cara tá com alguma arma pica Vem, 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 vem Recupara a vida, recupera a vida Aham, 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 aham É nós contra dois, mano É nós contra dois Eles tão aqui em cima da esquerda, Spar Pelo menos um deles tá aqui em cima da esquerda Isso, cara, eu usei o kit médico Você tem anal aí? Tenho, tô usando Então, aqui em cima da esquerda, Spar É que melhor a gente dar uma volta pela direita ali Esse cara aqui na nossa frente tá morto? Esse cara aqui, ó É uma moto ali na frente Ah, é uma moto Tá chapadão das ideias Ó, vou correr ali pra direita, hein Vai lá, vai lá, vai abrindo lá Ó, tá com uma granada Ah, flash, mano Tá com flash Porra, não preciso me mexer aqui, porra Olha lá, tô vendo Aonde eles tão? É N N Um tá N Outro na tarde da pedra direita Tomei tiro, tomei tiro Derrubei, derrubei um Beleza, agora é você, moleque É você Você tá caído? Não, eu tô caído Eu consigo te levantar, hein Ó, o cara tá correndo lá em cima Correndo lá em cima, ó Correndo pra pedra Correu, atrás da pedra Atrás da pedra Eu vou te levantar, vou te levantar Então vem, então vem, então vem Vem que eu tô safe Vem que eu tô safe Ele tá levantando amigo dele também Tô vendo eles aqui Dava pra matar ele É, dava pra matar ele Enquanto ele revivia Não, de boa Relaxa, relaxa Acho que eles tão fora Já melhora a sua vida aí Já tô revivendo aqui Eles tão atrás da pedra Relaxa Que eu acho que eles tão fora do safe Aham, aham Eu também acho Não tão Caralho, mano Que filho das puta Tá os dois atrás daquela pedra, né Tá Tô zoado de colete Na cabeça lá Ele errou também Uou Bitch, que bar... Ele tá com o M24, mano Tá, né Tem um cara mais à direita Ele tá abrindo mais à direita Sim, ele já desceu Já desceu Boa Acertei Deitou não Não, não Acertei Ah, tá O outro tá bem aqui na frente Sim, o outro já desceu aqui, mano Cara, tá de M24 marcando, velho Isso que é foda Aqui, aqui na frente Aqui na frente Deixa eu ver se eu tenho granada, mano Deixa eu ver se eu tenho granada, mano Foi bom, joga bem Joga bem, joga bem Uh Foi bom Tchau, tchau Tchau, tchau